Todo motorista já passou por uma situação onde se viu diante de um condutor extremamente folgado. No entanto, um motorista elevou o nível de folga para outro patamar e chamou a atenção dos internautas. Eu sou Pedro Hara, jornalista do Portal 6, e nesse vídeo vou te contar qual foi a atitude tomada por este motorista australiano. Ficou curioso? Então vem comigo! Postada no Reddit, a imagem de um carro de luxo estacionado em duas vagas deu o que falar na internet. O registro se espalhou rapidamente nas redes e tomou tantas proporções que chegou até o dono do veículo. Diante de tamanha polêmica e repercussão, ele colocou ainda mais lenha na fogueira e explicou o porquê vai continuar estacionando em duas vagas. Em entrevista a um canal de televisão australiano, o motorista disse que prefere pagar uma multa pela atitude do que correr o risco de ter um amassado na porta do veículo. Ele ainda ficou na bronca com as autoridades pelo tamanho das vagas para os veículos e pediu que elas fossem ainda mais largas. É claro que a reação do dono do veículo não passou despercebida, provocando várias críticas dos internautas que não perdoaram o método adotado por ele. Um deles chegou até a comentar que este método pode até ser efetivo, mas que ele também pode estar implorando para que os transeuntes façam algo muito pior com o veículo. Mas e aí? O que você achou da atitude desse motorista? Se gostou desse vídeo, tem muito mais em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Até a próxima! E aí?